Música 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 O que é isso? Olá, não é? Pô, posso eu chamar o aplauso para Imtiaz, por favor? Nós já temos alguns aqui Sim, sim. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Imtiaz, por favor. Imtiaz? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Imtiaz. 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 É que� agora, o pessoal vai... Foi abafar um caso. Olho. Ok. 1ous preferências, não vai. Mais um mais muda? Boa, por favor! Can we have another couple? A senhora wearing a Jen's shoes e a Jen wearing a senhora. Você tem que wear both of the shoes e come up to me. Come on. Both of the shoes. Você tem que come together. Você tem que se levantar. Come on. Well, that's why ladies and gentlemen, we're going to win our own time. Can we hear it for them ladies and gentlemen? Come on. Well, can I have your names, please? Well, can we hear it for Valerie and Tristan? Come on. The next song is going to dance with two ladies and gentlemen. Thank you so much again. The next song, Thank you. Come on. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai te amar, tu tá me enxão La 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 Música Música